Então, boa tarde. Olha, isto foi uma semana em cheio. Foi conversas improváveis, deals on wheels por todo o lado. E aqui estou eu para mais um. Um dia fantástico. Dá para produzir imagens também fantásticas. E o que é que eu tenho para si hoje? Olha, a família Q. O que é que é a família Q? Primeiro estamos no domínio da Audi. A marca premium do grupo Volkswagen. E esta é a família Q, ou seja, a família dos SUVs. Você já conhece o Q7. Vem aí um Q8. Existe o Q5. E este é o Q2. É para competir no segmento mais baixo dos SUVs. O que é que eu lhe posso dizer sobre isto? Para já separar duas áreas. Da apreciação estética, da apreciação dinâmica. E por isso é que eu comecei aqui por trás. Que vou-lhe mostrar. Para já, bagageira, enfim, não é nada extraordinário. É honesta, entre aspas, como se costuma dizer. É maior do que a do A3, que é a base deste carro. Aliás, tem a plataforma célebre MQB A0. E eu comecei precisamente por trás. Porquê? Olhe, é onde se nota soluções menos ortodoxas para aquilo que é a família dos SUVs que a Audi tem. Por exemplo, estes faróis que não acompanham aquilo que é a imagem tradicional da Audi. Mas eu vou-lhe explicar já porquê. É que isto tem uma... Quando as marcas começam a aparecer com estas soluções diferentes do normal e da linha, das duas uma. Ou estão a quebrar com aquilo que é estética, que as caracterizava até agora. E a Audi tem sido muito conservadora na estética. E, portanto, vão antecipando o que pode acontecer mais tarde. Ou então há outra razão. E eu acho que há outra razão. Qual é que ela é? Olha aqui bem para trás. Eu estou convencido que isto tem a ver com competição, concorrência. Qual é a concorrência deste Audi? Olhe, o Mercedes GLA. Praticamente, a traseira faz lembrar um bocado essa solução. Mas não só. Também o Mini Countryman. Espero que o som do helicóptero não acabe por perturbar aqui. Mas este teste já agora mostrará-lhe também, do ponto de vista estético. Podes passar por aqui, só para tirar o meu caminamento de serviço, para fazer uma análise lateral. Olhe, linha de cintura elevada. Solução aqui atrás muito diferente também daquilo que são os SUVs tradicionais da Audi. Os vincos ajudam a caracterizar-se a linha de cintura mais elevada e a dar-lhe personalidade. Onde é que eu gosto mais deste veículo? Pode chegar aqui à frente, por favor? Vou-lhe mostrar aqui a parte da frente, onde para mim existe, ou melhor, tem as soluções estéticas mais bonitas. Além da ótica, essa sim já mais que uma centena daquilo que é a imagem que a Audi tem. Uma grelha muito bonita, single frame. E embora este não tenha, porque obviamente os carros não vêm com todas as soluções, porque eu já testei dois modelos deste segmento. Este que tem equipado a motor a gasolina, mas também o gás óleo. E o gás óleo tinha aqui uma solução de foróis de noveiro muito bonita, em cunha. Portanto, esteticamente, é um automóvel muito bonito. Ainda no caráter, em termos de estética, posso-lhe dizer que o interior está muito bem desenhado. Eu já lhe vou mostrar. E outra preocupação fundamental que a Audi teve, que é normal, que é tradicional, que é habitual nos modelos de Audi. que é a qualidade de construção. Nota-se muito bem cá dentro. Eu já lhe vou dizer, já lhe vou explicar alguns aspectos. Olha, como eu lhe dizia, design, aqui também se nota internamente, rompe com aquilo que é a estética tradicional. Olha aqui as captações, melhor, as soluções, as bocas do ar-condicionado. Aqui colocada-se, há gente que não gosta, eu confesso que acho bonito. Embora perturba aqui a inclusão de outras soluções no tabulier. E também, como lhe dizia há bocadinho, a matéria de... Olha, ouviu, acabei de ligar o motor, você praticamente não ouve. Você praticamente não ouve. Olha. Motor TFSI, 1000 cc de cilindrada, com 116 cv. É verdade, quando a gente acelera um bocadinho em condução, nota-se alguma coisa, mas não tanto quando estamos com a solução a gasóleo, 1.6 TDI. Tenho que lhe dizer também que, no lançamento, a Audi vai ter 3 modelos, melhor, 3 motores. Para já, o motor a gasolina, que é este, 1000, 3 cilindros, 116 cv. Porta-se muito bem, aliás, já tínhamos feito o teste neste, tanto noutros veículos da Volkswagen, como, por exemplo, o Polo, mas também no próprio Seat Ateca e também no Seat Ibiza. O motor porta-se muitíssimo bem. Soluções de plásticos duros, aqui existem muito menos número do que noutros veículos do mesmo grupo. Nota-se uma qualidade de construção muitíssimo acabada. O volante é muito bonito. Temos aqui, neste modelo, a solução dos indicadores analógicos, mas, atenção, você pode, é um extra, pode encomendar uma versão com cockpit virtual. Outra solução, também, que não se encontra noutros veículos da Audi, pode encomendar um read-up display, ou seja, que lhe permite ter informação de condição aqui à frente. E, ainda, em matéria de qualidade de construção, nota-se tudo aqui muito bem pensado, muito bem bonito. Mas, agora, muitos espectadores, às vezes, perguntam assim, então, mas, espera aí, aquilo é tudo na mesma plataforma, é tudo na mesma maia, é tudo no mesmo grupo? Não é bem assim. Embora os veículos tenham a mesma plataforma, e, embora, haja várias marcas dentro do mesmo grupo, que é o caso da Volkswagen, que tem a Skoda, a Volkswagen propriamente dita, e também a Audi, fora as outras soluções, outras marcas, como a Bentley e por ali diante, o que é que, e neste caso, as marcas, os modelos e as marcas têm a mesma plataforma, mas, atenção, não é a mesma coisa. Se você comparar este veículo, por exemplo, com o Terroke, nota uma diferença muito grande a nível de qualidade. E tem que ser assim, que é a forma das marcas se distinguirem. Como eu lhe disse, a oferta de motorizações vai começar, ou melhor, na gasolina, temos aqui o 1.0 TFSI, vai a passar no 1.4 também, ao contrário dos 116 cavalos, deste vai ter 150, mas nota-se a preocupação da Audi em oferecer aqui mais soluções de diesel. Por exemplo, o 1.6 TDI, também com 116 cavalos, o 2.0 com 150 e o 2.0 com 190 cavalos. Preços? Upa, upa! Começam nos 28.050 euros, e se você começa aqui a somar soluções de extras, como é a infinidade de soluções que aparecem aqui do ponto de vista de segurança, olha, o PreSense, o Front Assist, o Cruze Control Adaptativo, o Side Assist, o Lane Assist, todas estas soluções tecnológicas que são muito úteis do ponto de vista de segurança, os preços começam a subir. Posso-lhe dizer também que este vem equipado com a caixa DSG, caixa automática, de 7 velocidades, e isso faz logo uma diferença no preço. Este, por exemplo, com a caixa automática, já atira lá um pouco acima dos 30.000 euros. O Gasoli, por exemplo, que eu hei de fazer uma apresentação mais estalhada, depois mais tarde, quando fizer um teste mais aprofundado, o Gasoli, por exemplo, já começa nos 33.000 euros. Ou seja, quando você compara este com outros veículos do mesmo segmento do grupo Volkswagen, tanto o Arona, embora o Arona esteja um bocado mais baixo que este, e também o caso do T-Roc, nota-se um diferencial de preço assinalável. Como lhe disse, este começa nos 28.000 euros. Mas tem mesmo que ser assim, até porque as soluções não são as mesmas, a qualidade não é a mesma, e, portanto, é assim que as marcas vão diferenciando. E pronto, foi o Dills on Wheels, o segundo desta semana, desta vez com um veículo que me agradou bastante, que se chama Audi Q2. Não esqueça de colocar aí um gosto e fazer partilho nas redes sociais. E se você é fã do programa da manhã, já sabe, amanhã às 8 da manhã, cá estarei eu para me aturar. Fique bem, tenha um resto de grande fim de semana e muito obrigado.